Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu, surreal e bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal, você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, eu fecho os olhos É pra curtir dançar, Sérgio Monte Eita, porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte, assim pra ficar legal Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Sérgio Monte, pra tocar no paredão Sérgio Monte, pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu tato o pau aí, você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, vovum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toca o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Tá com bala aí, você vai crescer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Eu não quero o seu coração É, 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 é Sucesso! Sucesso! Ruрем otis Curte e dançar Curte e dançar O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos O sabor do coração que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não se entregue à ilusão Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando, amor Tá ficando, amor Tá ficando, amor Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Meu desejo imortal Eita, nós Eita, nós Eita, nós Eita, nós Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, pra curtir dançar Sérgio Monte Eita, porrazão dos seis pés Chega junto com o Sérgio Monte assim pra ficar legal Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí, você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, vovum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, 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 é O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Segura essa fome Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Me oferecer Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Quem nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Brava das marés Fortes do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Porque Ela é amorosa Valorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar No combate No combate de uma guerra Será ela Vencedora Ela é de boa gente De família justiceira De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Brasileira Ensinei ela Ensinei ela a tirar De fuzil Metralhadora E agora No combate de uma guerra Será ela Vencedora Ela é de boa gente De família De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Porque Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Sérgio Montes Pra curtir e dozar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dozar Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu sinto mal E eu me sinto mal Até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, que acha normal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça, balançando a bundinha A mão vai na cabeça, balançando a bundinha Vou tocar no pau aí, você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça, balançando a bundinha A mão vai na cabeça, balançando a bundinha A mão vai na cabeça, balançando a bundinha Vou tocar no pau aí, você vai descer novinha A mão vai na cabeça, balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sucesso! O Céssio Montes! Curte ele dançar! Curte ele dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Música Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Música Tá ficando bom Música Música Segura essa fome Música Seus velhos são gente fina Gostei muito Pode crer Música Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Música Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Música Tá ficando bom Tá ficando bom Música Chegando mais um sucesso Pra galera dançar Música Música E agora meu bem Nunca vai me deixar Música Porque Ela é amorosa E sabe amar Música Eita forra Música 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 Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Música Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava Das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Música Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava Das marés Forte do mar Música 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 Porque Ela é amorosa E sabe amar Música 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 É dois pra lá e dois pra cá Música Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Música Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Música Ensinei a latirar De fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Música Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Música 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 E agora meu bem Nunca vai me deixar Música Por que Ela é amorosa E sabe amar Música Música E agora meu bem Nunca vai me deixar Música Música Porque Ela é amorosa E sabe amar Música Música Eita, safonado Bom demais Música 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 Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Fena que toda vez Música A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Você já tem um mel E a mal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo e me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o mundo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o mundo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonar Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vem O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue a ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! É, sucesso! Sérgio Montes Curte e dançar Curte e dançar Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom? Tá ficando bom? Vem com essa fome Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra lalê Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom? Tá ficando bom? Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E da marinha brasileira E da marinha brasileira Ela é filha do tenente Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Porque Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita, safonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Sérgio Montes Sérgio Montes E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita, nós Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Sérgio Montes Eita, porrazão do 6-6 Chega junto com o Sérgio Montes Assim pra ficar legal Sérgio Montes Sérgio Montes Sérgio Montes Sérgio Montes Vem aí A mão vai na cabeça Balançando a bundinha 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 Eu toco o pau aí Você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando Vai tocar no paredão CD do Sérgio Montes Vai tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha Vem aí Novinha Vem aí Chega cá Novinha Vem aí Novinha Chega cá Novinha Vem aí Vovum Pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Eu toco o pau aí Você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Vou tacar o palo aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus No aconchego dos meus braços É! Sucesso! Sucesso! Curte dançar! Curte dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue a ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não, mas eu posso te arrependo Eu não quero o nosso fim Não, mas eu não quero o meu pé E o meu pé Eu não quero o meu pé E o meu pé Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar E o forró e balonco É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Ensinei a latirar De fuzil metralha dura Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa Amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar Aguenta coração chonar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Ena E morra Fecha Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo e me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai de ser novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai de ser novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai de ser novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a rondinha Eu tá com o pau aí e você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sergio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso! É sucesso! Certo Montes! Curte e dançar! Curte e dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Em cada abraço Certo Montes! Certo Montes! Curte e dançar! Eita, porroza e danado de bom! Puxa Sampa! Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai meu bem, é vontade de te ver Tá ficando bom, tá ficando bom Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, começamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas servir E oferecer um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai meu bem, é vontade de te ver Tá ficando bom, tá ficando bom Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, trava das marés, bote do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, trava das marés, bote do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar, que fuzil metralha dura No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei a latirar, que fuzil metralha dura Ensinei a latirar, que fuzil metralha dura Ensinei a latirar, que fuzil metralha dura E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E aí, tá safonado bom demais E aí, tá safonado bom demais Aguenta coração chonar Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Música Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu É surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita nóis Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos E pra tudo que dança Sérgio Monte Eita porrazão do 6-6! Eita porrazão do 6-6! Chega junto com o Sérgio Monte E tá assim pra ficar legal Se voa! Chega, chega, chega Sérgio Monte Sérgio está curtindo Sérgio Tá chegando tá chegando Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha As garçãs, vamos ver Chama a menina pra dançar aí Chama na conversa Vai que dá certo Eita, amor Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonar Quando você chegou em minha vida Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ei Eita Porra, jantar de bom Tareu o coelho, um suco Tá bom, gente, galera! É, sucesso! Sucesso! Jumontes! Curtir e dançar! Curtir e dançar! Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Corte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a latirar de fuzil metralha dura No combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da Marinha Brasileira Ensinei a latirar de fuzil metralha dura No combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da Marinha Brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes, pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca, só sua boca, tem o mel Que acalma, meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Eita, nós Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca, tem o mel Que acalma, meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Simba Sérgio Monte Sérgio Monte Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chegue cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chegue cá Novinha vem aí E o povo pode balançar A mão vai na cabeça Balançando o arondinha Mão vai na cabeça balançando a gondinha Taca o pau aí e você vai descer novinha Mão vai na cabeça balançando a gondinha Taca o pau aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a fundinha Eu tá com o pau aí e você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso! É sucesso! Curte dançar Sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me Tratar assim Não me diga que é o Adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca Essa paixão Do aconchego dos meus braços Sérgio Montes Para curtir e dançar Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou Estou apaixonado Loucamente por você Não tive E fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver Me tratar Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Eu vi as panelas E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome Minha fome é diferente Minha fome E agora Meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar Eita Forró de um danado de bom Só meu coelho Subiu Tá bonito galera Sucesso Sucesso Curtir e dançar Curtir e dançar Mandei paz E na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralha De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ela é amorosa E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita Samponado bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu te sinto mal Você já tem alguém E acha normal Que a gente faz amor E eu te sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva E ai E ai Ali E ai E ai Eu te sinto Então E ai Tem um mel que acalma meu desejo e me leva até o céu Surreal e bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal, você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar, Sérgio Monte Eita, porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte, assim pra ficar legal Segura Sérgio Monte É pra curtir dançar Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Põe tá com o pau aí, você vai dizer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Chama a menina pra dançar aí Chama a menina pra dançar aí Chama a menina pra dançar aí Chama a menina com o velho Vai que dá certo Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu tô com o pau aí, você vai dizer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu tô com o pau aí, você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes Curte dançar Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Segura essa fome Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar E agora meu bem Nunca vai me deixar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E aí E aí Tá safonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E eu me sinto mal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu te sinto mal E me leva até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar, Sérgio Monte Eita, porraza, um dos seis pés Chega junto com o Sérgio Monte, assim pra ficar legal Simbora Sérgio Monte Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pulmão pode balançar A mão vai na cabeça, balançando a bundinha Foi, tá com o pau aí, você vai dizer novinha Ah, as garçãs, bone Chama a menina pra dançar aí Chama a menina com o velho Ai que dá certo Eita, bom Tá chegando, tá chegando, tá chegando Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte, vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte, vai tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Segura essa fome! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me oferecer Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Chegando mais um sucesso Pra galera dançar! Desenção zt Por que ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Eita Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo Imortal E eu me sinto mal Eita Eita É nós Fecho os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Cê dedo sai de um monte pra tocar no paredão Cê dedo sai de um monte pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Você vai de um monte pra tocar no paredão Cê vai de um monte pra tocar no paredão Cê vai de um monte pra tocar no paredão Cê vai de um monte pra tocar no paredão Cê dedo sai de um monte pra cantar no paredão Cê dedo sai de um monte pra tocar no paredão Cê é um monte pra tocar no Paredão Cê vai de um monte pra所 novinha vem aí Cê vai de um monte pra tocar no paredão Cêaceça no paredão Novinha vem aí Balançando a fundinha Vou tacar o pau aí e você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso! Sérgio Montes! Curte e dançar! Curte e dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Sérgio Montes! Sérgio Montes! Curte e dançar! Eita! Porroso enganado de bom! Puxa, senfone! Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Segura essa fone! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Chegando mais um sucesso Pra galera dançar! E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita! Forração danada de bom! Da meu coelho é um chuminho! Tá bonito, galera! É! É! Sucesso! Sucesso! Montes! Curteza! Curteza! Mandei fazer Mandei fazer Na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Mandei fazer Mandei fazer Mandei fazer Na Europa Mandei fazer Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralha De fuzil metralhadora De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E da marinha brasileira E da marinha brasileira Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar Eita Sanfonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dozar Aguenta coração chonar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dozar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o medo Tem o medo Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva E muitas Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Epa, curtindo dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do 6-6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Monte Pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pumum pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pão aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pão aí E você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar o paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, vovão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sucesso! Sucesso Montes! Curte e dançar! Curte e dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo O nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços O nosso fim Apoio! O nosso fim O nosso fim Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom? Tá ficando bom? Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom? Tá ficando bom? Tá ficando bom? Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar Eita porra Eita porra São danado de bom Só meu coelho Eu subi Tá bonito galera É sucesso Sérgio Montes Pra curtir e dançar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Ela é filha do tenente E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ela é filha do tenente 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 E agora meu bem Eita Sanfonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva Eita Eita Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor Que a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Chega junto com o Sérgio Montes Assim pra ficar legal Se voa 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 Chama a menina pra dançar aí Chama a Leco Verde Aí que dá certo Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha que cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Otá com pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sucesso! Sucesso, Montes! Curte dançar! Curte dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a volta do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Segura essa fome Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a atirar De fuzil, de fuzil, metralhadora De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente De da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita Safonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E eu me sinto mal Eita 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 Fecha os olhos Tiro a roupa Eita 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 Até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra o que dançar, 7, 11 Eita, porrazão do 6, 6 Chega junto com o Sérgio Montes assim pra ficar legal Segura Sérgio Montes Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o mundo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, o povo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes Curte e dançar Curte e dançar Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito Gostei muito, pode crer Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver E nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, porra, jantanado de bom Só meu coelho é um chuminho Tá bonito, galera É, sucesso Sucesso! 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 Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Desviar das feras bravas Das marés forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Desviar das marés forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por quê? Ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralha De fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente E da marinha brasileira E da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por quê? Ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Busca Eita é nós Bechando Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Sérgio Monte Eita porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega e cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega e cá Novinha vem aí O povo não pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Tocca o pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Tocca o pau aí E você vai descer novinha As garças Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonar Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! 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 Sérgio Montes! Curtir dançar! Curtir dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Segura essa fome! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Corte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Corte do mar E agora, meu bem E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Amorosa e sabe e sabe amar Amorosa e sabe amar No combate de tudo a ela No combate de uma guerra Será ela Ela é vencedora Ela é vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem E agora, meu bem Nunca vai me deixar E agora, meu bem E agora, meu bem Porque Ela é amorosa e sabe amar Eita, sanfonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca, tem o mel, que acalma, meu desejo, e me leva, até o céu, surreal, e bom demais, pena que toda vez. Música De novo, eu fecho os olhos, é, fraco, que dança, Sérgio Monte, eita, porrazão do seis pés, chega junto com o Sérgio Monte, assim pra ficar legal, simbora, chaco, chaco. Música Sérgio Monte Sérgio, tá curtindo o Zé? Tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão, CD do Sérgio Monte, pra tocar no paredão, CD do Sérgio Monte, pra tocar no paredão. Música 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 Aguenta coração chonado Quando você, chegou em minha vida, tudo era diferente, não pensava em despedidas, Música 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 Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando, amor Tá ficando, amor Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Eita, porra, seu danado De bom Só meu coelho Subiu Tá bonito, galera É, sucesso Sucesso De um monte Super curtir dançar Mandei paz e na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava Das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava Das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei a latirar De fuzil metralha De fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Meu desejo imortal Meu desejo imortal Eita nó Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos E eu me sinto mal Eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Tá chegando Tá chegando Pra tocar no paredão Tá chegando Tá chegando Tá chegando Novinha Vem aí Novinha 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 Chega cá Novinha Vem aí Novinha Chega cá Novinha Vem aí A mão vai na cabeça Balançando A bundinha A mão vai na cabeça Balançando A bundinha A mão vai na cabeça Balançando A bundinha Tá chegando Tá chegando Novinha É pra ninguém Ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta Coração Chonar Aguenta Aguenta Coração Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente Não pensava em despedidas, me amava loucamente Hoje porém, tristemente veio, o nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo, eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus, eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão, que domina os meus passos Ouça a voz do coração, que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Hoje porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus, eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão, que domina os meus passos Ouça a voz do coração, que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus, eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Gente, ai meu bem É vontade de te ver Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ela é amorosa E agora meu bem Nunca vai me deixar Ela é amorosa E sabe amar Aeita Saronado bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém É pra curtir e dançar Sérgio Montes Eita, porrazão do 6-6 Chega junto com o Sérgio Montes Assim pra ficar legal Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha, vem aí Novinha, chega cá Novinha, vem aí Pode balançar Novinha, vem aí Novinha, chega cá Novinha, vem aí Pumum, pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Eu toco o pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Foi tá com palma aí, você vai dizer novinha Tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão Novinha, vem aí, novinha, chegue cá Novinha, vem aí, pode balançar Novinha, vem aí, novinha, chegue cá Novinha, vem aí, bugum, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora, com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente Não pensava em despedidas, me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sucesso! Curtir dançar Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, trava das marés, bote do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, brava das marés, bote do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar, de fuzil metralhadura No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar, de fuzil metralhadura No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes, pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Música Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tem o mel Que acalma, meu desejo E me leva, até o céu É surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva, até o céu E eu me sinto mal 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 Até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar, sente um monte Eita, porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Mônio assim pra ficar legal Segura Sérgio Mônio Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Mônio pra tocar no paredão CD do Sérgio Mônio pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Mônio pra tocar no paredão CD do Sérgio Mônio pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a rondinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com você Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Sucesso! Cruze em dançar! Curte em dançar! Curte em dançar! O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Do aconchego dos meus passos Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me tratando Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas Me servir E oferecer um banquete E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver E nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Amorosa e sabe amar Amorosa e sabe amar No combate No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira De família justiceira Ela é filha do tenente Ela é filha do Do tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes, pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal Eita, safonado, bom demais Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, fracos de dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Segura Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pumum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha As graças, vamos ver! Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços Eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive Não tive Fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas E oferecer um banquete E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Por que Ela é amorosa E sabe amar Eita, sanfonado, bom demais Eita, sanfonado, bom demais Para04 Aguenta coração chão É Que Céssio Montes Para Curtir E Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita nó! Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Sérgio Monte Eita porrazão do 6-6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Simbora Sérgio Monte Sérgio Monte Tá curtindo o Zé Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega e cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega e cá Novinha vem aí Novinha pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha As gachas bone Chama a menina pra dançar aí Chama né com o resto Aí que dá certo Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso! É sucesso! Cércio Montes! Curte dançar! Curte dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Seus velhos são gente fina Eu gostei Gostei muito Gostei muito Pode crer Me trataram muito bem Começamos pra fazer Começando Me levaram pra cozinha Chegando Chegando mais um sucesso Pra galera dançar Chegando mais uma Chegando mais uma Chegando mais um sucesso Ouça E agora Meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, trava das marés, bote do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, trava das marés, bote do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar de fuzil metralha dura No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da marinha brasileira Ensinei ela a latirar de fuzil metralha dura No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes, pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tem um mel Que acalma, meu desejo E me leva, até o céu A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva, até o céu E eu me sinto mal 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 Até o céu Até o céu Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir e dançar Tá chegando, tá chegando Vai tocar no paredão Tá chegando, tá chegando Vai tocar no paredão Seu dedo sai de um monte Vai tocar no paredão Seu dedo sai de um monte Vai tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Por um pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Eu toco o pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tacar o palma aí e você vai descer novinha As garçãs, pônei! Chama a menina pra dançar aí Chama na coberta Vai que dá certo Eita, pô! Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tacar o palma aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tacar o palma aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com você Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sucesso! Curte e dança! Curte e dança! Curte e dança! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito Gostei muito, pode crer Gostei muito, pode crer É vontade de te ver Tá ficando, amor Tá ficando, amor Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Porque ela é amorosa É, amor de fogo É, sucesso É, sucesso É, sucesso E sabe amar É, sucesso É, sucesso É, sucesso É, sucesso É, sucesso Ela é, sucesso Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Porque ela é amorosa E sabe amar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa e sabe amar? Eita, safonado, bom demais! Sérgio Montes, pra curtir e dançar! Aguenta, coração chonar! Sérgio Montes, pra curtir e dançar! Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca! Tenho mel, que acalma meu desejo, e me leva até o céu! Surreal, e bom demais, pena que toda vez! A gente faz amor, e eu me sinto mal! Você já tem alguém, e acha normal, e a gente faz amor, e eu me sinto mal! Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal! Eita, fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca! Tem um mel, que acalma meu desejo, e me leva até o céu! Surreal, surreal, e bom demais, pena que toda vez! A gente faz amor, e a gente faz amor, e a gente faz amor, e eu me sinto mal! Mas eu quero de novo, mas eu quero de novo, meu desejo é imortal! E a gente faz amor, e eu me sinto mal! Mas eu quero de novo, mas eu quero de novo, meu desejo é imortal! Eu fecho os olhos! Eita, porrazão dos seis pés! Tá chegando, tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão! CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão! CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão! Novinha, vem aí, novinha, chegue cá! Novinha, vem aí, pode balançar! Novinha, vem aí, novinha, chegue cá! Novinha, vem aí, bumbum, pode balançar! A mão vai na cabeça, balançando a bondinha! Vou tocar no pau aí, e você vai descer novinha! A mão vai na cabeça, balançando a bondinha! Vou tocar no pau aí, e você vai descer novinha! A mão vai na cabeça, balançando a bondinha! Chama a menina, pra dançar aí! Chama a menina, com o velho! Vai que dá certo! Eita, porrazão! Tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão! CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão! Novinha, vem aí, novinha, chegue cá! Novinha, vem aí, pode balançar! Novinha, vem aí, novinha, chegue cá! Novinha, vem aí, bumbum, pode balançar! A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso Sérgio Montes Curtir dançar Curtir dançar Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeusão Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha forma é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras Prava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras Prava das marés Forte do mar E agora, meu bem E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o forró e maluco É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a latirar De fuzil, metralha dura No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralha dura No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E aí Eita, safonado, bom demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dozar Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eu quero de novo É pra curtir dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do 6X Chega junto com o Sérgio Monte assim pra ficar legal Segura Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Taca o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Taca o pau aí e você vai descer novinha Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, 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 é Sucesso! Sucesso! Sucesso Montes! Curte dançar! Curte dançar! Curte dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Gente, ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando, irmão? Tá ficando, irmão? Segura essa fome! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando, irmão? Tá ficando, irmão? Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita, porra Não dá nada de bom Só meu coelho Eu subi Tá bonito, galera É, sucesso Sucesso Tio Lourdes Pra curtir dançar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras Brava Das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras Brava Das marés Fortes do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei a latirar De fuzil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Eita, safonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita, nós Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, fraco, tira e dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Monte Pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pumum pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha As garçãs Chama a menina Pra dançar aí Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, vovô pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes Curte ele dançar Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Segura essa fome Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir E ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Ensinei de tudo a ela Ensinei a atirar De fuzil, de fuzil, metralhadora De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Porque ela é amorosa E sabe amar Eita, safonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva E me leva Eita, nossa Eita, nossa Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Meu desejo Meu desejo Que a gente faz amor Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão Seu dedo sai de um monte Pra tocar no paredão Seu dedo sai de um monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega e cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega e cá Novinha vem aí Pumum pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Eu toco o palmo aí Você vai descer novinha Minha vem aí A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Minha vem aí As garças Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, vou com pó de balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha Balançando a bondinha Vai tocar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado, simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com você, simbora! Aguenta coração chonado! Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente, não pensava em despedidas, me amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo. Em cada abraço, em cada beijo, eu sinto que estou lhe perdendo. Não me diga que é o adeus. Não se entregue à ilusão, que domina os meus passos. Ouça a voz do coração, que supoca essa paixão, no aconchego dos meus braços. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo. Não me diga que é o adeus. Eu não quero o nosso fim, não se entregue à ilusão, que domina os meus passos. Ouça a voz do coração, que supoca essa paixão, no aconchego dos meus braços. Não me diga que é o adeus. Não me diga que é o adeus. Eu passei na sua casa somente pra te dizer. Que estou apaixonado loucamente por você. Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber. Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer. Minha sede é diferente, ai meu bem. É vontade de te ver. Tá ficando bom! Tá ficando bom! Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer. Me trataram muito bem, começamos pra valer. Me levaram pra cozinha, vi as panelas servir. Me ofereceram um banquete, eu não queria comer. Minha fome é diferente, ai meu bem. É vontade de te ver. Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Porque ela é amorosa e sabe amar. Tá ficando bom! 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 Tchau! Tá ficando bom! Tchau! 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 Fuzilmetralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzilmetralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita, safonado Bom demais Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dozar Fecha Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo Meu desejo E me leva E eu me sinto mal Eita, nossa Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo É imortal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Simbora Sérgio Monte Sérgio Monte Sérgio Monte Tá curtindo o Sérgio Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão Seu dedo sai jumonjo pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar no pau aí, você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha As garçãs, vamos aí Chama a menina pra dançar aí Chama na conversa Vai que dá certo Eita, bom Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com você Simbora! Aguenta, coração chonado Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente Não pensava em despedidas, me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Cércio Lopes Curte dançar! Curte dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Música Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive Não tive Fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Música Tá ficando bom! Tá ficando bom! Música Música Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Música Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Música Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Eita porra! Tanta nada de bom! Tarei o coelho, é um subinho! Tá bonito, galera! É, sucesso! Certo! Tio Montes! Curtir e dançar! Curtir e dançar! Música Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Música Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar De fuzil, metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralha dura Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ela é amorosa E sabe amar Eita Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu É surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo Meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos E eu me sinto mal Eita, porraza Um dos seis, seis Chega junto com o Sérgio Montes Assim pra ficar legal Sérgio Montes Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí O pulmão pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha As garçãs Chama a menina pra dançar aí Chama a menina pra dançar aí Chama a menina pra dançar aí Aí que dá certo Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes Curtir dançar Curtir dançar Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Ensinei a latirar De fuzil metralha dura Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Porque Ela é amorosa E sabe amar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ela é amorosa Ela é amorosa Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Aguenta coração chonar Céssio Montes Pra curtir e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o medo Tem o medo Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E o medo Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o medo Que acalma Meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, pra curtir o deserto Sérgio Monte Vem, caporrasão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Simbora Sérgio Monte Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão C'é dedo Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha, vem aí Chega cá Pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha As gassas, bone! Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, vovum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, 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 é decision Sérgio Montes Curtir e dançar Curtir e dançar Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeusão Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Eu vi as panelas E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Grava das marés Forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da Marinha Brasileira Ensinei a latirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da Marinha Brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes E agora, meu bem, nunca vai me deixar 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 Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pumum pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pão aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pão aí E você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, favor, um pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Ô, tá com pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Porque me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue a ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Do aconchego dos meus braços Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita porra Tão danado de bom Só meu coelho é um suquinho Tá bonito galera É sucesso Certo Tio Lourdes Pra curtir dançar Pra curtir dançar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Sabia mais Sabia amar E o forró e barro É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a latirar E fuzil metralhadura No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente E da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ela é filha do tenente E agora meu bem E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é filha do tenente Ela é amorosa E sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes Pra curtir e nosar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Pra curtir e nosar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eu amigos Eu me sinto mal E eu te espero que eu l precedentia A gente faz amor Até o céu, surreal E bom demais, vem aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar, sente o monte Eita, porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Montes assim pra ficar legal Segura Sérgio Montes Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É! Sucesso! Sucesso! Sérgio Montes! Curtir dançar! Curtir dançar! Curtir dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeusão Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Gente, ai, meu bem É vontade de te ver Tá pegando, amor Tá pegando, amor Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Eita, porra, jantanado de bom Só meu coelho é um chuminho Tá bonito, galera Eita, porra, jantanado de bom Mandei fazer Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar Das marés forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar De fuzil, metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente E agora, meu bem Nunca vai me deixar Ela é filha do tenente Ela é filha do tenente Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ela é filha do tenente Eita, safonado Bom demais Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dozar Aguenta coração chonar Sérgio Montes Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dozar E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Eita, nossa Eita, nossa Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Que a gente faz amor Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar É pra curtir dançar É pra curtir dançar É pra curtir dançar Sérgio Monte Zé Tá chegando Tá chegando Pra tocar no paredão Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando E você novinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Vou tocar o palma aí E você vai descer novinha Pai Asgação Chama a menina Chama a menina Pra dançar aí Chama a menina Chama a menina Ai que dá certo Eita Eita Tô Tá chegando Tá chegando Pra tocar no paredão Tá chegando Tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar o paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a fundinha Vou tacar o pau aí e você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo É! Nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça bato o coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus passos Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir E oferecer Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Minha fome é diferente Ai meu bem E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Porque ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar E o forró e balão É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a latirar De fuzil e metralhadora De fuzil e metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Ensinei a latirar De fuzil e metralhadora De fuzil e metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita, safonado, bom demais! Eita, safonado, bom demais! Aguenta, coração chonar! Sérgio Montes, pra curtir e nozar! Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo imortal ferro Eria Eita, é самой Mar Tenho um mel que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar Sérgio Monte Eita porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega em cá Novinha vem aí O pulmão pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar o paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, fogu pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Ô, tá com pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Ô, tá com pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços Hoje, porém, no aconchego dos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Eu não quero o nosso fim Eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me oferecer Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E aí E aí E aí E aí Mandei fazer Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei Ensinei De tudo a ela Dirigir e navegar Desviar Das feras Brava Das marés Fortes do mar E aí 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 É amorosa E sabe Me amar E aí Ensinei a latirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei a latirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes Pra curtir e nozar Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca, só sua boca, tem um mel Que acalma, meu desejo E me leva, até o céu É surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me levar Eita, safonada Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, pra curtir do Zé Sérgio Monte Ei, caporrasão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando Vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte Vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte Vai tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega cá Novinha vem aí Pumum pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vou tocar no pau aí E você vai descer novinha Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, fogo um pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toca o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! 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 Juntos! Curtir dançar! Curtir dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços No aconchego dos meus braços Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito Gostei muito, pode crer Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Gente, ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa e sabe amar 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 Aguenta, coração chonar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Blanco, tira e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo Meu desejo Eita nós Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Que a gente faz amor Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eu me sinto mal 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 Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chega cá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha chega cá Novinha vem aí Por um pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Eu toco o pau aí Você vai descer novinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Eu toco o pau aí Você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso! Sérgio Montes! Curte dançar! Curte dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Segura essa fone! Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom! Tá ficando bom! Chegando mais um sucesso Pra galera dançar! Uh, e agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Prava das marés Forte do mar E agora, meu bem E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a atirar De fuzil, de fuzil, metralhadora De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente E da marinha brasileira E da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ela é filha do tenente Eita, safonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu É surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo Meu desejo é imortal E me leva E me leva Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir e dançar É pra curtir e dançar Sérgio Montes Sérgio Montes Eita porrazão do 6-6 Chega junto com Sérgio Montes Assim pra ficar legal Simba Sérgio Montes Sérgio Montes Tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha vem ai Novinha chega e cá Novinha vem ai Pode balançar Novinha vem ai Novinha chega e cá Novinha vem ai Vem assim Pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a pontinha A mão vai na cabeça Balançando a bundinha Taca o pau aí e você vai descer novinha Balançando a bundinha Taca o pau aí e você vai descer novinha ua Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, vou com um pó de balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes, ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É! Sucesso! Sérgio Montes! Curtiu e dançar! Curtiu e dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver Me trataram muito bem Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Já vi as panelas E as panelas servir Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver E nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita, porra, tão danado de bom Só vê o coelho subir Tá bonito, galera É, sucesso Sucesso Sucesso, montes Um braço de dançar Um braço de dançar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Ensinei a atirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente Que família justiceira Que família justiceira Ela é filha do tenente Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Ela é filha do tenente Eita, safonado Bom demais Eita, safonado Eita, safonado E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita, safonado Eita, safonado Eita, safonado Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, pra curtir dançar Sérgio Monte Eita, porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Simbora Sérgio Monte Sérgio Monte Tá curtindo o Sérgio Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte Pra tocar no paredão Novinha, vem aí Novinha, chega em cá Novinha, vem aí Pode balançar Novinha, vem aí Novinha, chega em cá Novinha, vem aí Pumum, pode balançar A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Ela tá com o pau aí E você vai de ter novinha Vou tocar no pão aí A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça Balançando a bondinha Vai tocar no pão aí E você vai de ter novinha As garças! Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, um bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu tá com pau aí, você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes Curtir dançar Curtir dançar Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes, pra curtir e nos dar Aguenta coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e nos dar Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita nóis Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Sérgio Montes Sérgio Montes Tá curtindo o Zé Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha vem aí Novinha chegue cá, novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, por mim, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toco o pau aí, você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando as bundinhas Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Volta pro palma aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus No aconchego dos meus braços É sucesso! Sérgio Montes! Curte e dançar! Curte e dançar! Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu? Todos meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Música Sérgio Montes, pra curtir e dançar Eita, porroso enganado de bom Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, começamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas server E oferecer um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai meu bem É vontade de te ver Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Eita, porroso enganado de bom Eita, porroso enganado de bom Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor Pro meu amor passear Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Uh, 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 uh E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar De fuzil, metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é filha do tenente Ela é amorosa e sabe amar Ela é filha do tenente E aí 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 Aguenta 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 Meu desejo, e me leva, até o céu, surreal, e bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mal, você já tem alguém, e acha normal, a gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, meu desejo é imortal, a gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, eu fecho os olhos, Eita, porraza, um dos seis, seis, chega junto com o Sérgio Montes, assim pra ficar legal, siga, Tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão, CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão, CD do Sérgio Montes, pra tocar no paredão, Novinha vem aí, novinha chega em cá, novinha vem aí, pode balançar, novinha vem aí, novinha chega em cá, novinha vem aí, povo não pode balançar, A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha As garçãs, vamos! Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! É, sucesso! Sérgio Montes! Curte e dançar! Curte e dançar! Curte e dançar! O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não se entregue à ilusão Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem perceber Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Já vi as panelas E oferecer um banquete E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Minha fome é diferente Ai meu bem E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Ensinei a latirar Que fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Amorosa e sabe amar Eita Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta coração chonar Aguenta coração chonar Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva E me leva E eu me sinto mal Fecho os olhos Tiro a roupa E eu me sinto mal E o mel Que acalma E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, e acha normal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eita, porrazão do 6x6 Chega junto com o Sérgio Montes assim pra ficar legal Segura Sérgio Montes Tá chegando, tá chegando A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, vovão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar com o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com você Simbora Aguenta, coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes! Curte e dançar! Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Quem nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés fortes do mar E agora, meu bem E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar De fuzil, de fuzil, metralhadora De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Da marinha brasileira Ensinei a latirar De fuzil, metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Porque Ela é amorosa E sabe amar Eita, sanfonado, bom demais! Sérgio Montes Pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar! Sérgio Montes Pra curtir e dançar! Música Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E dá E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É, fraco de dançar de um monte Eita, porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Montes assim pra ficar legal Segura Sérgio Montes Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tocar com o pau aí e você vai de ser novinha Ah, as garçãs, vamos ver! Chama a menina pra dançar aí Chama na coberta Vai que dá certo Eita, bom! Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, Novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, Novinha chega em cá Novinha vem aí, portão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Ô tá com pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta, coração chonado! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, 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 é Sucesso Sérgio Montes Curte dançar Curte dançar Curte dançar Nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Não se entregue à ilusão Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem, é vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas e as panelas E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem, é vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Música 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 Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Música Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Dirigir e navegar Desviar das feras brava Das marés forte do mar Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Música Música Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras brava Das marés forte do mar Música Música E agora meu bem Nunca vai me deixar Música Música Porque Ela é amorosa e sabe amar Música Ensinei a latirar De fuzil metralhadura No combate de uma guerra Será ela vencedora Música Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Música Ensinei a latirar De fuzil metralhadura Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Música 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 E agora meu bem Nunca vai me deixar Música Música Porque Ela é amorosa e sabe amar Música 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 Aguenta Música 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 Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Ságio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, vamos, pode balançar A mão vai na cabeça balançando a pontinha A mão vai na cabeça balançando a pontinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha Ah, Gerson, pônei! Chama a menina pra dançar aí Chama a menina com o velho Vai que dá certo Eita, não! Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Montes Curtir dançar Curtir dançar Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar De fuzil, metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eita, safonado, bom demais Sérgio Montes, pra curtir e dançar Aguenta, coração chonar Sérgio Montes, pra curtir e dançar Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu É surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita, nóis! Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem um mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eita, porração do 6x6 Chega junto com o Sérgio Montes assim pra ficar legal Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão Cê dedo sai de um monte pra tocar no paredão O cê dedo sai de um monte pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chegue cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pulmão pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu tá com pau aí, você vai dancei novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha As garçãs, vamos ver Chama a menina pra dançar aí Chama na conversa Vai que dá certo Eita, não Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, vovum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com o Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente Não pensava em despedidas, me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Certo, rotis! Curte e dançar! Curte e dançar! Curte e dançar! O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não me diga que é o adeus Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora, meu bem E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa Amorosa e sabe amar Eita, porra! Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar Difusil metralhadura No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei a latirar Ensinei a latirar Difusil metralhadora Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Eita, sanfonado, bom demais Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me leva Eita, amor Eita, amor Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu, surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir dançar, sente o molde Eita, porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Montes assim pra ficar legal Simbora Sérgio Montes Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Montes pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vai tá com o pau aí, você vai descer novinha Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Montes pra tocar no paredão Cê dedo Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tá com o pau aí, você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a fundinha Vou tacar o pau aí e você vai dizer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços É sucesso! Sérgio Montes Curtir dançar Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão Do aconchego dos meus braços Eu não quero o nosso fim Eu passei na sua casa Somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Vem com essa fome Seus velhos são gente fina Gostei muito Pode crer Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas server E ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Tá ficando bom Tá ficando bom Chegando mais um sucesso Pra galera dançar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa E sabe amar Ensinei a latirar De fuzil metralha dura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar E agora meu bem Nunca vai me deixar E agora meu bem Nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa Amorosa e sabe amar Amorosa e sabe amar Aguenta Até o céu Até o céu Meu desejo E me leva Surreal E bom demais Pena Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto E eu me sinto mal Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes Pra tocar no paredão Novinha Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha Che-----Cá Novinha vem aí анão pode balançar Amor vai na cabeça Balançando a bundinha Peça snowball Aí você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha As gachas, mole! Chama a menina pra dançar aí Chama na coberta Vai que dá certo Eita, mano! Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega e cá Novinha vem aí, fogo pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o palma aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Quando você chegou em minha vida Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedida Não pensava em despedidas E amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entrega a ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! Sérgio Contes Curtir dançar Curtir dançar Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não se entregue à ilusão Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas E oferecer E oferecer um banquete E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver E nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Forte do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o forró e balô É dois pra lá e dois pra cá Ensinei a atirar Ensinei a latirar Que fuzil metralhadura No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar E aí E aí Tá sanfonado Bom demais Sérgio Montes Pra curtir e dançar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um medo Tem um medo Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eita nó Fecha os olhos Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem um medo Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Sérgio Mondes Sérgio Mondes Sérgio Mondes Me dá uma curte uma curte Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá na segurança E a gente faz Ser dedo de Sérgio Mondes Pra tocar na pareidão Novinha vem aí Novinha de lá Novinha vem aí Pode balançar Novinha vem aí Novinha de lá Chega em cá A mão vai na cabeça Balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando A bondinha Vou tocar com o pau aí E você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando A bondinha A mão vai na cabeça balançando A bondinha Vou tocar com o pau aí E você vai descer novinha As gachas Chama a menina pra dançar aí Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão CD do Sérgio Montes pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, vovum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tocar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não pensava em despedidas Me amava loucamente Hoje, porém, tristemente veio O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos Ouça a voz do coração Que supoca essa paixão No aconchego dos meus braços É, sucesso! É, sucesso! Sucesso, Sérgio Montes Durante e dançar Durante e dançam Dalante e dançam O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os meus passos O sabato coração que sufoca essa paixão No aconchego dos meus braços Não se entregue à ilusão Eu passei na sua casa somente pra te dizer Que estou apaixonado Loucamente por você Não tive, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai meu bem É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Me trataram muito bem Começamos pra valer Me levaram pra cozinha E as panela Vi as panelas servir E oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai meu bem É vontade de te ver É vontade de te ver Que nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Trava das marés Bote do mar Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras Brava das marés Forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Amorosa E sabe amar Amorosa Amorosa Ensinei ela Atirar De fuzil Metralhadura No combate De uma guerra Será ela Vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da Marinha Brasileira Da Marinha Brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar Ainda Eita Safonado Bom demais Sérgio Montes Pra Curtir e Dostar Aguenta Aguenta coração chonar Sérgio Montes Pra Curtir e Dostar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o medo Que Acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E dá Não E o medo Tem um mel que acalma meu desejo e me leva até o céu Surreal e bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu fecho os olhos É pra curtir do céu Sérgio Monte Eita porrazão do seis, seis Chega junto com o Sérgio Monte Assim pra ficar legal Sérgio Monte Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão Tá chegando, tá chegando, vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte, vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte, vai tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Eu toco o pau aí e você vai descer novinha As garçãs, pole! Chama a menina pra dançar aí Chama a menina pra dançar aí Chama a menina com o velho Vai que dá certo Eita, mano! Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Sérgio Monte, vai tocar no paredão CD do Sérgio Monte, vai tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega em cá Novinha vem aí, o bumbum pode balançar A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha A mão vai na cabeça balançando a bondinha Vou tacar o pau aí e você vai descer novinha É pra ninguém ficar parado Simbora com Sérgio Montes Ao vivo com vocês Simbora! Aguenta coração chonado